Olá, estudantes do programa Mais Aprendizagem. Bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Juliana e hoje nós vamos trabalhar um tema bem interessante. Por acaso você já ouviu a palavra resiliência? Já ouviu essa palavra? Vamos discutir e conversar um pouquinho sobre ela? Resiliência. O que será que tem a ver com essa imagem aqui de uma plantinha crescendo no deserto, no meio do nada? Pois é, resiliência é uma qualidade. Nós vamos ver uma característica que nós podemos, se não temos, podemos nos esforçar para desenvolver ela. Ela vai ajudar a gente a trilhar a nossa vida com mais leveza, se tivermos resiliência, ok? Professora, mas o que é esse negócio de resiliência? Ele é um termo originário da física. Olha que legal a física na prática aí, ó. Ele está relacionado a uma propriedade que alguns corpos têm e apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. O elástico é um exemplo, ele tem resiliência. Você estica ele e depois solta e ele volta à forma original, ou seja, ele aguenta uma pressão. Você aplica uma força ali e ele não deforma, ele volta para a sua situação inicial. Já pensou você, resiliente? Conseguir se ser submetido a pressões, às situações da vida e voltar ao seu normal depois? Hum? Isso seria muito bom, né? Então, na psicologia, resiliência é a capacidade que o indivíduo tem, gente, de lidar com problemas. Pois é, de adaptar-se a mudanças, de superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Choque, pode ser, um estresse, algum tipo de evento traumático. Tudo isso sem surtar, ok? Sem entrar em um surto psicológico, emocional ou físico. Então, a pessoa consegue lidar com esse tipo de situação sem trazer algo ruim para a vida dela, sem agregar algo ruim, sem deformar a sua vida, seja emocional, fisicamente, seja em qualquer área. Legal, né? Encontramos soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades. A pessoa que tem resiliência consegue isso. Encontrar soluções estratégicas, porque ela consegue respirar, pensar e enfrentar essas situações. Interessante isso, né? Todos nós temos maneiras diferentes de gerenciar o estresse. Temos, né? Tem gente que chora, tem gente que grita, tem gente que se cala, tem gente que começa a rir, tem gente que se isola, tem gente que se enturma e cada um tem a sua forma. E, portanto, diferentes estratégias que podem levar a uma sensação de resiliência. Então, diferentes estratégias, porque os indivíduos são diferentes, ok? Eu reajo de uma forma, você reage de outra, o pai de outra, a mãe de outra e assim por diante. Somos indivíduos diferentes, ok? Então, falando nisso, eu tenho um exercício para você aqui. Eu quero que você marque verdadeiro ou falso em cada uma das afirmações. Então, aqui vem sobre o que a gente conversou sobre resiliência, tá bom? Ó, primeiro, o termo resiliência vem da física? Isso é verdadeiro ou isso é falso? Resiliência é a capacidade de resistir à pressão em situações adversas? Resiliência é quando um indivíduo resolve problemas mesmo surtando? O que você acha? Eu vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti E daí, conseguiu dar uma analisada em cada situação? em cada afirmação ali para ver se ela é verdadeira ou se ela é falsa? Vamos lá ver o que deu então? Então, olha lá. O termo resiliência vem da física? Sim, ele vem da física. Foi introduzido na psicologia por causa da capacidade de um corpo de ser deformado e voltar ao estado inicial. Resiliência é a capacidade de resistir à pressão em situações adversas? Sim, verdade. O resiliente consegue resistir essa pressão. Resiliência é quando um indivíduo resolve problemas mesmo surtando? Não, é falso, né? Porque assim, a pessoa que tem resiliência, que desenvolve a resiliência no seu caráter, ela não surta. Isso é uma boa coisa, né? Isso é uma boa coisa, né gente? Uma situação problemática já não é fácil. E se as pessoas surtarem também, aí ninguém vai conseguir encontrar uma solução para o problema. Por isso é muito importante que eu e você venhamos a desenvolver a resiliência em nossas vidas, ok? Então assim, a resiliência é uma característica que pode ser amplamente desenvolvida. Se nós não temos, nós podemos desenvolver isso sim. Por isso separamos algumas dicas para vocês e para mim também, ok? Sugestões e estratégias para deixá-lo mais resiliente. Vamos conversar um pouquinho sobre isso então? Vamos? Então, primeira dica. Mantenha-se flexível, ok? Uma pessoa que é inflexível, que nunca muda a sua opinião, ela vai ter dificuldades. Olha aqui, ó. As pessoas resilientes esperam enfrentar desafios em diferentes pontos de suas vidas. Dessa forma, elas são capazes de ajustar os seus objetivos e encontrar maneiras de se adaptar. Quando eu preciso encontrar maneiras de me adaptar, quando eu preciso ajustar os meus objetivos, eu preciso ser flexível, eu preciso mudar um pouquinho a minha meta, o meu alvo, a minha posição, o meu jeito de ser. Olha a dica aí, ó. Uma segunda dica. Aprenda lições. Cada vez que passamos por situações da nossa vida, nós podemos sair delas tristes ou vitoriosos, seja qual for o caso, mas além disso, nós precisamos aprender lições. Quando você tem uma experiência negativa, concentre-se nas lições positivas que você pode aprender com isso. Diz essa pesquisadora aqui, ó, psicóloga da cidade de Nova York, a Anne Calarion. Ok? Então, pergunte-se, o que você poderia fazer diferente na próxima vez para obter um resultado melhor? Legal, né, gente? Gente, precisamos olhar para uma situação negativa e aprender lições com aquilo que vivemos. Para quê? Para, de uma próxima vez, sabemos embasar as nossas decisões em experiências já vividas. Não, aquilo não deu certo, então eu vou fazer de outra forma. Ok? Tenha uma atitude sempre positiva. Sempre seja otimista, isso é bom. Ai, professora, mas isso é fora da realidade. Não, uma coisa é você ser fora da casinha. Outra coisa é você ser otimista. É diferente. Pense sobre o que você pode fazer para melhorar a sua situação e depois faça isso. Não fica só no pensamento. As pessoas resilientes trabalham na resolução de um problema, ao invés de se deixarem paralisar por elas, pela negatividade, diz Brooks, que é essa pesquisadora aí. Então, precisamos, gente, pensar positivo. Ok? E do pensamento positivo, isso precisa gerar uma ação. Uma ação que vai conduzir a algo positivo na nossa vida. Viu? Começa aqui. Ok? Praticando. Tem uma frase aqui bem legal para você preencher. Vamos ver se você conseguiu entender. Quando algo dê as opções, bom ou ruim, acontecer, concentre-se nas lições positivas ou negativas que você poderá aprender. Eu vou dar um tempo para você completar essa frase e a gente já volta. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Vamos analisar, porque é muito fácil a gente escorregar e ter um deslize e acabar completando com a palavra errada. Vamos lá, então. Quando algo de bom acontecer, concentre-se nas lições positivas que poderá aprender. Quando algo de bom acontece, gente, é claro que é bom, é claro que a gente já faz isso na nossa vida. Isso é uma coisa corriqueira. Quando algo de ruim acontecer, concentre-se nas lições negativas. Será que é isso que nós temos que fazer? Quando algo de bom acontecer, concentre-se nas lições negativas. Ou quando algo de ruim acontecer, concentre-se nas lições positivas. É isso mesmo que nós devemos fazer. Se você marcou a letra D, está super correto, ok? Então, quando algo de ruim acontecer, concentre-se nas lições positivas que pode aprender com essa situação, ok? Olha mais uma dica, mantenha-se concentrado. Concentração é muito importante. Quanto maior o exercício que você estiver fazendo, mais concentrado você precisa estar. Nutra seus relacionamentos com amigos e familiares. Concentrado e conectado, ok? Conexão é a palavra do milênio, ok? Conexão, precisamos uns dos outros. Então, quando você estiver passando por um momento difícil, não se afaste das pessoas. E inesperadamente, aceite a ajuda daqueles que se preocupam com você. Quando passamos por situações, às vezes nos isolamos. E ao contrário, precisamos aceitar a ajuda das pessoas. Precisamos estar conectados com ela, ok? Pensando na internet, é horrível quando ela cai, né? A falta de conexão. Na nossa vida humana é a mesma coisa. Mantenha-se conectado, então. As pessoas com maior resiliência têm pelo menos uma ou duas pessoas nas suas vidas que podem recorrer para dar apoio, ok? Não é amigos e colegas. É aquela pessoa que vai te dar apoio. É importante ter essas conexões na nossa vida. E libere a tensão, isso mesmo. Libere. Toda aquela coisa ruim que está lá dentro, não deve ficar lá dentro. Deve ser colocada para fora. Certifique-se de ter alternativas para expressar as suas emoções e aliviar a tensão. Ok? Expressar as suas emoções e aliviar a sua tensão sem que a gente agrida o próximo que está perto da gente. Então, há umas dicas aqui, ó. Escreva um diário. Ah, eu não gosto de escrever. Então, desenhe. Eu não gosto de desenhar. Então, medite. Meditar é bom, né? Dance ou cante. Essa parte é muito boa para aliviar a tensão, né? Faça terapia se for necessário, ok? Sim, porque a terapia pode ajudar dependendo da situação de tensão que a pessoa está vivendo. Exercício 3 para você. Quem tem resiliência, você vai ler e vai responder a seta e nós já voltamos. Exercício 3 para você. Exercício 3 para você. Exercício 3 para você. Exercício 3 para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Você marcou a letra A, né? Muito bem, você é muito inteligente. Olha lá, tem pessoas que podem contar ao recorrer. Ser resiliente não significa ser independente. Nós precisamos uns dos outros. E é muito importante sim ter uma pessoa que a gente pode contar e recorrer num caso onde a gente não consegue resolver o próprio problema, ok? Olha pro pai e pra mãe aí em casa. Com certeza você pode contar com eles e para eles na sua vida, ok? Então nessa aula, o que que vimos? Vimos o termo resiliência, aprendemos o que que é isso, que veio da física e tal. E tudo bem que ele pode trazer se cultivarmos essa capacidade na nossa vida. Então vem cá, seja resiliente, ok? Nos vemos, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.